Vamos a partida, atenção, foi dada a partida para o sexto pare do programa. Sr. Kirov sobrou para a última colocação, Gamadão toma ponto. Livrou meio corpo de vantagem, PT Valentine corre em segundo, Saito Oficial em terceiro, Stormi Gadi corre em quarto, Don Tolkien em quinto, Araceli em sexto, Abimael em sétimo, Noitava e Anufoli, em nono, lá por fora vai aparecendo o Celuri. Assim termina a reta aposta, entram pela variante, Gamadão tem um corpo inteiro de vantagem, PT Valentine corre em segundo, Stormi Gadi passou para terceiro lá por fora, Abimael aparece em quarto, passa da primeira para a segunda metade da variante, e Gamadão tem um corpo sem luz de vantagem para PT Valentine, correndo em segundo, ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Gamadão mantém pequena vantagem, avança PT Valentine por fora, já dominou, já vai levando meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, Stormi Gadi, cá por fora passou para segundo, vão cruzando a certa dos trezentos metros finais, e lá por dentro PT Valentine mantém meio corpo de vantagem, Stormi Gadi avança por fora, vai tentando a primeira colocação, livrou vantagem, cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem, com Armaji avançando forte por fora, vem agora tentar a primeira colocação e passa de passagem, cruza a faixa final, primeiro, Armaji, segundo Stormi Gadi, depois PT Valentine, Rariu, Abimael e os demais, vamos aguardar o placar. Vitória espetacular de Armaji, no clássico Luiz de Gorgel, do Amaral Valente. Vitória de Armaji, na taça Criação Paranaense, e que sinal espetacular. Vitória de Armaji, na taça Criação Paranaense, e que sinal espetacular. Vitória de Armaji, na taça Criação Paranaense, e que sinal espetacular. Vitória de Armaji.